Diretamente, estou de Space Fuck Respeita a minha loucura que eu respeito a sua essência DJ Stein né mano Amor é uma palavra forte Tu se envolveu demais e agora se fode Tá presa no passado, isso que não pode Amor Mas eu já te avisei que eu não me envolvo não Não quero ferir seu coração Mas vou te comer de novo Só por consideração Mas eu já te avisei que eu não me envolvo não Não quero ferir seu coração Mas vou te comer de novo Só por consideração Música Amor é uma palavra forte Tu se envolveu demais e agora se fode Tá presa no passado, isso que não pode Amor Mas eu já te avisei que eu não me envolvo não Não quero ferir seu coração Mas vou te comer de novo Só por consideração Mas eu já te avisei que eu não me envolvo não Não quero ferir seu coração Mas vou te comer de novo Só por consideração Só por consideração Música 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 Música